Olá, novamente juntos no plantão de respostas, tentando responder as perguntas que vocês nos enviaram. Dona Nina, filosofia espírita liberta? Bom, a doutrina espírita está num tripé baseado em ciência, filosofia e religião. A religião é religião com explicação da razão e bom senso. É fé com razão, é religião. E a filosofia nos marca exatamente a vida que tivemos no passado, no presente e a que teremos que agir para ter um futuro melhor. Então é a filosofia espírita. Nós somos seres que reencarnamos, trazemos coisas do passado, vivê-las no presente e melhorar para ter um futuro melhor. É a filosofia que liberta. E a ciência é a libertadora. O cientista naturalmente não é diferente do que qualquer outra criatura. Ligada à ciência, a Deus, ele será o médium através da parte que ele trabalha. Nós observamos que agora, com esta epidemia, nós temos os médiums em função. Eles não estão dando passe presidencial assim. Eles estão trabalhando nos laboratórios e eles estão sendo os médiums de Deus para que futuramente nós tenhamos as vacinas e que ajude esta multidão nesta epidemia. Então, ciência, filosofia e religião, este tipé é que liberta o ser humano de nossas imperfeições do passado. Há médiums em todas as religiões? Sim. Nós acabamos de dizer que hoje os médiums estão trabalhando nos laboratórios. Há médiums em todas as religiões. nem poderiam deixar de ser diferentes. Deus iria escolher os médiums, o mundo espiritual, só médiums e espíritas. Seria uma coisa sem razão, sem bom senso. Como os espíritas veem os milagres dos santos? Exatamente. O mundo espiritual não canoniza o médium. O médium é um ser humano como outro qualquer. Agora, ele valoriza sim o trabalho do médium. Exatamente. Há médiums que trabalham em qualquer religião. Então, a religião independe da mediunidade. Como acabamos de dizer, este médium hoje no laboratório é um cientista que muitas vezes nem religião tem. Então, ele não está canonizado a uma religião. Ele é médium a serviço da espiritualidade. É o trabalho que vai canonizar-nos no mundo espiritual. Não como o rótulo de santos, porque nós somos imperfeitos muitas vezes, mas pelo trabalho bom que fazemos. Qual deve ser o objetivo do livro espírita? O livro espírita deve consolar, educar, esclarecer, mostrar exatamente caminhos que devemos percorrer. Se ele for espírita, ele tem que se basear naquele tripé que nós falamos. Ciência, filosofia e religião. Ver o que ele fala, como fala e por que fala através deste tripé. Então, isto é um livro espírita, realmente. O livro espírita deve ter o foco no interesse do leitor ou nos objetivos da doutrina espírita? Bom, se ele tiver os objetivos da doutrina espírita, ele vai servir o leitor que o escolhe. Por exemplo, você está precisando de consolo. Perder um filho, um ente querido. Você vai procurar um livro espírita com este objetivo. Você, se quiser se educar, então nós temos livros espíritas que fazem a base da educação do ser humano através da filosofia espírita. E se você quer ter um livro mais científico, você vai procurar um livro com o objetivo destes espíritos, como André Luiz, como os espíritos que falam sobre ciência. Então, nós temos neste tripé uma rica literatura para todo leitor, dentro do objetivo que o leitor precisa. Como explicar a quantidade de livros lançados continuamente, que pouco acrescentam ao conhecimento, mas que vendem muito? Olha, muitas vezes a pessoa escreve um livro porque ela quer se autofirmar, ou porque quer ganhar dinheiro, ou porque precisa de projeção. Então, o objetivo do livro não é aquilo que nós dissemos. Ele não oferece esclarecimento, conforto. Ele faz com que o leitor compre o livro para se beneficiar. Então, muitas vezes você, ao adquirir um livro, você precisa saber o seu objetivo, e não o objetivo de quem só o escreveu. É profundo saber escolher. Agora, para escolher, você tem que ter maturidade literária no assunto. Escolher em vão, muitas vezes você gasta o dinheiro e pode ser até prejudicial. É por isso que nós temos um consumo de livros muito grande, porque o escritor escreve e é bem sucedido. A pessoa perde dinheiro e não recebe de volta aquilo que desejava. Saber escolher o bom livro é muito importante. O bom livro pode auxiliar, então, as pessoas nesses momentos de pandemia? Muito. Nós devemos, se você tem conhecimento espírita e conhece o bom livro, deve aproveitar e distribuir, presentear, porque a pessoa está isolada, mudou seus hábitos, está triste, tem problemas. Então, há livros que podem consolar, amparar. A leitura agora pode ser aquele companheiro que você não pode abraçar, não pode beijar, não pode estar em contato na casa espírita. Mas o livro é o mensageiro do recado. Então, nós devemos presentear muito livro, principalmente agora no Natal. Não adianta você presentear com coisas que você não vai usar. O livro, você lê uma vez, duas, três, manuseia, enriquece de energia. O livro espírita te energiza. E, através da leitura, você se liga a personagens espirituais que realmente podem te ajudar. Você vai se enriquecer de valores que aproveitam este momento tão sério que nós atravessamos. O que Chico Xavier gostava de ler? Como ele escolhia os livros para a sua leitura? Bom, quando Chico vinha a São Paulo, a alegria dele era visitar as livrarias. Ele tinha um prazer imenso de ir a uma livraria. Passava horas escolhendo o livro. Não comprava o livro a esbo, não. Ele abria o livro, olhava na orelha do livro, a que ele se referia. Ele gostava de ler um pouquinho no começo, no meio e no fim. Porque ele sabia que, muitas vezes, o escritor, ele enxerta muita coisa para fazer com que o livro engrosse. Ele era sábio a escolher o livro e, muitas vezes, também se enganava. Então, ele começava a ler e, se ele via que a leitura não era recomendável, ele o esquecia. Mas ele gostava de ler tudo. Ele era realmente devorador de livros. Adorava ir aos cebos. Comprava livros nos cebos. A alegria dele era imensa quando ele chegava carregado de livros. Ele sabia que o livro também o enriquecia. Ele gostava de ler histórias antigas. Ele gostava de trazer, às vezes, até os escritores novos que surgiam para conhecê-los melhor. E, muitas vezes, até procurava depois visitá-los. Porque ele via que o escritor, ele sempre aprimora na escrita, ele passa a ser um médium do mundo espiritual. E nós vemos quantas vezes o Chico procurava estes médiums que não eram espíritas, mas bons escritores. E, muitas vezes, conversava com eles, falava, porque incentivava, mostrando o que é realmente fazer um livro, escrever um livro. E, muitas vezes, perdi-se às pessoas a oportunidade de amparar através do livro. Até a próxima vez, se Deus quiser. Agradeço você ter me tolerado estes minutos todos. Agradeço você ter me tolerado estes minutos todos.